Olá turma, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que vocês estejam assistindo a essa aula. Descansaram? Tudo beleza? Tudo jóia? Então vamos lá. Eu vou gravar um bloco maior de aulas para compensar as três semanas. Então nós teremos a primeira semana, que é essa passada, a que nós retornamos de férias que iniciamos na terça-feira, eu iniciei na quarta. E agora vamos ter duas para frente. Para compensar todas, eu vou passar um pouquinho mais. Ao invés de quatro blocos, seriam seis blocos de aulas. Tudo bem? Eu farei uma live essa semana, eu vou deixar já agendado com vocês, vocês vão receber essa live, para a gente falar sobre a Constituição, coisa que haviam me pedido antes, o pessoal do primeiro dia tinha me pedido. para falar sobre cláusulas pétreas, sobre a questão da intervenção militar na Constituição, né? Se tem, se não tem, para a gente bater um papo sobre a Constituição. E depois, na outra semana, a gente bate um papo sobre as aulas e tira as dúvidas das aulas. Tudo bem? Tudo beleza? Então vamos lá, vamos começar nosso conteúdo. Vamos projetar aqui nosso conteúdo. Aqui, vamos lá. Era para estar com uma apresentação, mas não está. Agora está. Vamos lá, então. Aqui. Artigo 45. Começa com a existência legal, ó. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. De direito privado. Depois eu vou explicar por que eu estou grifando isso aqui. Com a inscrição do ato constitutivo. Ixi, tem bastante coisa para a gente conversar, hein? No respectivo registro. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do poder executivo. Averbando-se. Estou marcando todas as palavras e depois a gente volta. No registro de todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Primeira coisa. Comecei a funcionar. Eu tenho uma empresa. Comecei a funcionar. Ah, estou lá, estou empolgado. Estou funcionando a minha empresa. Comecei a abrir ela e estão embora. Estou trabalhando. Estou. Beleza. Estou funcionando. Está uma beleza. Mas não registrei nada. Eu estou funcionando. Mas não registrei nada. Eu sou empresa. É. É. Ainda que você não seja regular. Você está exercendo atividade de empresa. Normal. Você tem seu estabelecimento. Ou você. Ou estabelecimento. Mas você está sim. Com toda certeza. Sim. Você está fazendo as atividades empresariais. Isso aí muda. Tá beleza. No entanto. Para que você tenha todas as proteções jurídicas que uma empresa pode ter. Para que você tenha todas as proteções jurídicas que uma pessoa jurídica pode ter. E é isso que nós vamos falar ao longo desse tópico. É isso que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Quais os deveres e os direitos que tem. Quais as proteções, as prerrogativas e as sujeições. Isso aí tudo eu vou explicar para vocês. Para que eu tenha direito a prerrogativas e sujeições. Eu preciso estar registrado. Ponto final. Tá bom? Tem que ter registro. Por quê? Porque senão como que o governo vai saber? Como que uma outra empresa fornecedora vai saber? Como o cliente vai saber que eu sou empresa? Ele não sabe. Ele sabe a partir do momento em que eu chego num registro público e falo. Ó. Eu. Não sou mais eu. Eu quero ser a empresa. Daqui a pouco nós vamos entender que não se confunde a pessoa com a empresa. A pessoa física é a pessoa física. A pessoa jurídica é a pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é composta por diversas pessoas físicas. Mas são entidades diferentes. São coisas totalmente diferentes. Pessoa física é pessoa física. Pessoa jurídica é pessoa jurídica. E ponto final. E acabou. Tá bom? Mas isso aí mais para frente a gente vê. Como que eu falo? Que hora que é esse ponto final? É a hora que eu, pessoa física, dou a entrada e registro uma pessoa jurídica. Para fazer um comparativo, para vocês entenderem a importância disso, antes da gente voltar para o artigo 45 e dissecar ele. Então, você, você nasceu, você tem um nome, você tem direito a estudar na escola, você tem direito a ter toda a documentação, você tem direito a ter uma conta bancária, você tem direito a receber dinheiro, tem direito a um monte de coisa. Tem? Tem. O que garante esse direito a você? O que garante esse direito foi seu pai, no dia que você nasceu, ou até uma semana depois, que é autorizado, ter pego uma fichinha, um papel, que é dado lá no hospital, foi até um cartório de registro e chegou lá e falou, quero registrar meu filho. Quero registrar, vim aqui para registrar minha filha. Então, o cara pergunta qual que é o nome, cai lá. Pronto. Acabou. Dá o sobrenome, está registrando. E ele sai com o seu certidão de nascimento. Aquilo é o reconhecimento jurídico de que você existe. Se você não tivesse certidão de nascimento, juridicamente você não existia. Você existia para o seu pai, você existia para a sua mãe, para os seus primos, tio, vizinho, vô, vó, conhecido. Você existiria. Mas, para a lei, você não existiria. Na hora de matricular na escola, vim matricular minha filha. Ah, é, é. Qual que é o nome dela? É, Carla. Ah, legal. Cadê a certidão de nascimento dela? Ih, não tem. Aí, já, ó. Então, me desculpa, mas não tem. Como assim? Né? Tem que ter. Então, ela não existe. Existe aqui. Ah, vem cá. Vem cá, Carla. Aqui, ó. Essa aqui. Não. Não é. Não existe. Não tem como. É impossível. Entenderam? Então, para que você tenha direitos, precisa ser registrado. A empresa é a mesma coisa. Não adianta nada eu constituir uma firma, eu constituir uma atividade empresarial, um estabelecimento empresarial, e eu, eu, não registrar. Eu posso chegar no banco e falar, ó, eu vim pegar um dinheiro aqui para a minha empresa. Ah, é, é. Cadê o contato social? Você, aqui. Não. Cadê o registro? Sua empresa? Ah, não tem, não. Não, então você não tem empresa. Então, você não tem empresa. Você me desculpa, mas você não tem empresa. Para ter empresa, você precisa do registro dessa empresa. Então, para isso, o que se faz registro? Para se declarar que, ó, eu, pessoa física, sou diferente dela, pessoa jurídica. Para ter mundos diferentes, histórias diferentes, totalmente diferente. Tá bom? É assim que se processa, é assim que se dá o registro. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá, então. Estamos aqui. Estamos de volta. Então, como eu falei para vocês, está bem claro aqui, começa a existência legal da empresa, das pessoas jurídicas, com a inscrição do ato, ó. Então, vamos lá. Existência legal, já falei para vocês, né, o que é a existência legal? É você dar a vida, é você trazer a vida, das pessoas jurídicas de direito privado. Sabe o porquê direito privado? Simples, por uma coisinha muito simples e muito bobinha. É de direito privado, porque as de direito público têm outro sistema. É regulado por outra coisa. Lembra da aula passada? Empresas de direito público, empresas de direito privado. As de direito público é outra coisa. Esquece isso aqui. A de direito público é regulada por lei. Para que vocês saibam, a existência legal de uma pessoa jurídica de direito público é a lei que deu origem a ela. Por exemplo, qual que é a existência legal do IFTM? É a lei que autorizou o funcionamento do IFTM. É ali que começa o IFTM. Entendeu? Agora, a empresa não. A de direito privado, não. Como nós vimos em aulas passadas. Na aula passada. O setor, o serviço público, o poder executivo, ele não entra na questão, o poder executivo não entra no trâmite de ter ou não ter autorização. Então, não precisa de lei, não precisa de nada. É muito pessoal. O que acontece? Eu preciso, então, eu criar um ato e registrar. Então, vamos lá. Então, a de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo. Se for uma limitada, contrato social. Se for uma SA, estatuto social. Com a ata da assembleia de fundação. Se for uma limitada, uma empresa dessas como nós, não precisa de nada disso. Simplesmente, você vai lá. Forma a empresa de acordo com o contrato. De acordo com as regras que você vai colocar. Nós vamos ver mais para frente. Limitada, MEI, EIRELI e outras mais. Nós vamos ver comandita, comandita por ações. Comandita simples. Nós vamos ver isso depois. Então, você vai lá. Está aqui. Se for uma empresa por ações, uma empresa, uma sociedade anônima, ou uma empresa de capital aberto, você precisa da estatuto social e da ata de constituição. Assinada por todos que estão constituindo aquela empresa. Se for uma associação, uma fundação, estatuto social com a ata de fundação do estatuto. privado. Associação pública, fundação pública é lei. E aonde que eu vou fazer isso? Pego esse ato constitutivo e vou no respectivo registro. Onde que é o registro? Aqui em Uberaba, aqui em Uberaba, por estarmos em Minas Gerais, o registro é feito na... O registro é feito na... Opa! Vai invadir ali e vai ficar feio. Deixa eu tirar aqui, peraí. Vamos tirar aqui. Isso. Vamos de novo lá. Porque aí ficou feio demais. Vem cá. Aqui. Vai ser na... Tentar fazer menor aqui. Opa! Acontece, gente. Acontece. Acontece isso com a gente em sala de aula. Vocês imaginam aqui. Ai, 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 ai. Não é. De vez em quando a gente não escreve uns treinos errados. Então, acontece. É a Juseng. O que é a Juseng? É a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Junta Comercial é o nome do lugar que vai fazer os registros das empresas. Entenderam? Então, ele vai pegar o ato constitutivo, tudo pronto, de acordo com a lei. Tudo do jeito que a lei indica. Tudo do jeito que a lei fala que tem que ser. É a lei quem coloca o que tem e o que não tem que ser. Entendeu? Então, eles vão lá do jeitinho que a lei mandou. Do jeitinho que a lei colocou. E entrega essa documentação na Juseng. Ponto final. Morreu. Vou até fazer um barra. Morreu. É só isso que precisa. Já acabou. Tá? Então, vamos lá. Começa a existência legal das pessoas jurídicas, de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo, no respectivo registro. Ponto final. A Juseng depois vai ter o regimento dela, a forma que ela vai analisar, a forma que ela vai ver se deu certo ou não, a forma que ela vai ver se está autorizado ou não. Aí a Juseng quem vai ver. Aí não somos nós. Aí é a Juseng. Deixa a Juseng que ela vê isso aí. Ponto final. Tá bom? Nós vamos até conversar um pouquinho sobre isso, mas isso aí não tem tanta importância. Tá, professor? Mas por que o senhor disse que acabou barra ponto final? Porque é o seguinte, o normal é isso aqui que eu falei para vocês. Eu indiquei para vocês o que é o normal. Isso aí é o normal. Agora eu vou indicar para vocês o plus. O que é o plus? Existem algumas atividades que requerem autorização para o governo para funcionar. Por exemplo, comércio de armas. Ninguém consegue abrir uma empresa para vender armas se não tiver autorização do governo. Por exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa. Você tem que ver se tem zoneamento lá para fazer. Você tem que ver se a prefeitura criou um espaço para que naquele lugar seja um posto de gasolina. Então você precisa de uma autorização para funcionar. Se precisar dessa autorização, lembra aqui, quando necessário, se precisar dessa autorização ou dessa aprovação, ela deve preceder ao registro. Entendeu? Ela deve preceder. Ela deve vir antes do registro. Por que ela deve vir antes do registro? Por quê? Por uma noção muito simples. Por uma noção muito tranquila. Por que ela vem antes do registro? Porque eu preciso comprovar que eu tenho autorização para criar aquela empresa. Então, eu vou lá, coloco na minha documentação e coloco a autorização antes. Por quê? Porque aí o cartório abre. Ou a Joceng abre. Deixa eu ver se é a documentação. Está aqui? Está. Legal, 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 legal. Ah! Tem autorização. Então, é agora. Entendeu? Então, a autorização tem que ser conseguida antes, porque ela faz parte da documentação. Ela faz parte da documentação que você vai ter que entregar. por isso que ela tem que ser constituída antes. Agora, continuando. Dei a barra. Continuando, que isso também serve para todas. Então, tirando essa parte, o que a gente entra no que serve para todas? Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. O que é averbando-se? É você indo lá e botando o documento. É colocar novos documentos naquele processo que você já tem lá. O que você tem que fazer? Entra o sócio, sai o sócio, morreu o sócio, aumentou o capital social, diminuiu o capital social. Tudo isso, a gente tem que falar para a Juseng. Todas as alterações que o nosso contrato social teve, a gente tem que falar para a Juseng. Entendeu? Então, por isso que tem que averbar. Todas as alterações para que a Juseng tenha consciência de que tudo lá está certinho. E eu estou falando Juseng porque estamos em Minas, óbvio, tá? Quem foi trabalhar em São Paulo é Juscesp, quem foi trabalhar em Goiás é Juseng. Então, cada... Jusseg, desculpa, Jusseg. Então, cada lugar é um nome diferente. Mas, no fundo, é Junta Comercial do Estado. Tá bom? Então, entendam. Esse processo, todo esse processo, toda essa coisa, ela é feita antes de eu começar a funcionar. Mas, professores, eu já estou funcionando, professor, eu já comecei, esqueci de fazer o registro. Beleza! Toca o pau. Vai embora. Só que, lembre-se, enquanto a empresa não estiver registrada, você não tem, claro, todos os benesses. Como eu falo, você não tem as prerrogativas e as sujeições. As prerrogativas são os seus direitos e as sujeições são os seus deveres. Você não tem prerrogativas e sujeições da legalização dentro daquilo que você se propôs. Dentro daquela... É que tipo empresarial que você se propôs, já que nós vamos ver já já. Tá? Na constituição da sociedade. Mas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de você continuar funcionando. Não tem problema nenhum de você continuar fazendo o que você está fazendo. Não tem problema nenhum. Está tudo normal, tudo certinho, tudo ó. Ok, chuchu, beleza. Entenderam? Então, pensa comigo. É fácil fazer? É. É só eu ir lá, fazer, constituir e entregar na junta comercial. Tá bom? E se eu não tiver? Estou funcionando, mas eu não vou ter os problemas que já já eu explico. Tá bom? Para eu explicar o parágrafo único, eu vou precisar explicar mais uma coisinha para vocês. Vou precisar dar mais um tópico para vocês, mas isso eu dou na próxima aula e já continuo. Tá bom? Então, daqui a pouco, até a próxima aula. Tchau, queridos.